O Rubens fugiu e, epa, epa, partilha um pouquinho, vamos ver se vai aproveitar, essas boas estão mortas, né Rubens? Mas vai beitê, né? Mas Deus, ó, tem que colocar lá. Falei que vai beitê, né? Não inventa não, Rubens, não inventa não, Rubens não, Rubens não. Benício, não inventa. Não inventa, Benício. Isso é o mais castado. O Flávio Santos chega a colar o cachaça, que era melhor. O Flávio, ele pode usar as ferramentas também, né? Ele pode controlar com o abrigo forte, chamar o patrocinador para uma conversa. Quando você analisa só a imagem, ele é um extremo amarelo, tá? Perfeito. Uma parada, essa parada é importante, né, Maestro Júlio? É que é para os treinadores acertarem, aceitarem os seus times. Você tá batando bola, hein, velho? Você tá batando bola, muita bola. Vai ganar, vai ganar. Vai, tá batando bola, rapaz. Vai, vai ganar. Ah, mais fácil é? É, para fechar aí, né? Aí, aí, aí... E fóbia, né? É, e muito esse fóbio, né? Mata esse boso, não consegue... Mata esse boso, não consegue... Mata esse boso, não consegue... Esse boso, aí não mata, não. Mata esse boso, não mata com o peito, do jeito que você saiu. Não, aí ele não mata, não. Fechar para você matar. Na dupla. Mata esse boso. Aí, a do Júlio, falando sobre a paralisação do jogo. Nós estamos apresentando... Agora ele tem que ganhar. Os gols... ... 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 Obrigado.